Fala aí galera, bem vindos ao nosso 13º episódio Está se aproximando ao fim da janela de transferências E a gente ainda não contratou o atacante Galera, eu venho agradecer aqui pelo feedback que vocês tem dado nos vídeos Muitos comentários, muita ajuda da parte de vocês Me indicando alguns jogadores Eu sei que é muitos, mas eu selecionei alguns principais aqui Que vocês me indicaram, a maioria E vamos aqui já treinar o time E depois já vamos contratar os jogadores lá Um bom treino aí A, B, 2B, 1A Tá bom, está evoluindo É, pá, 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 pá Galera, vamos agora Vamos lá procurar os atacantes Tem algumas mensagens aqui Gostaríamos de saber se tem direito disponível Não vou comandar a seleção agora, não vou Prioridade aqui é o São Paulo Christian Cuevas É, esse Cuevas aqui, velho Eu acho que não é esse aqui que eu estou interessado não, né Será que é esse aí que a gente está procurando aí? Não sei, né Ele é do É, não sei onde ele é, velho Acho que ele é do Peru, né Mas, por enquanto, vamos deixar aqui Isso aqui Estou vendo Jogando no futebol Estou muito bem Então, fiquei meio preocupado Dalinho Não, mas o Dalinho está sendo o nosso artilheiro aí Se eu não me engano, né Dalinho Tudo bem Não, ele não jogou o outro porque estava cansado Vamos aqui já procurar Galera, vamos ver aqui Tem alguns zagueiros aqui que ele encontrou lateral Mas a prioridade, cara, é o ataque A diretoria quer que a gente contrate Com um atacante de peso Esse Iago Aspas aqui Vamos pedir para observar Vamos adicionar os escolhidos Vamos logo perguntar o valor dele, né Mas eu creio que não seja muito barato aí, não A Dures do Atlético Bilbao Ó, cara 13 milhões aqui, ó Quase cabe no orçamento da gente, né E ele tem 83 de overhaul Vamos adicionar E a gente pode até assinar um pré-contrato com ele aqui, ó Mas como a gente tem que contratar agora Então vamos ver aqui Eu não vou contratar porque se eu contratar um Assinar um pré-contrato, ele só vai chegar no próximo ano Só vai jogar o próximo Então vamos ver aqui Deve estar mais barato aqui, né Porque está terminando Vamos oferecer aqui um 8 milhões Fundamental Ele vale 13 Está faltando 6 meses para terminar o contrato Então não vale mais 13 milhões Vamos oferecer 8 aqui E ver se eles aceitam, né E é um cara de 35 anos já Se ele jogar é só essa temporada Já já aposenta Galera, vamos aproveitar aí Para mandar um salve aí Para o Gameplay Android Que ele pediu aí Para mandar um salve aí Já está dado o salve aí Gameplay Android E vamos aqui Outro cara aqui Bacambu É um cara muito, assim Experiente Muito bom também Não é nada barato Mas vamos lá Não custa nada a gente perguntar Morata também 33 mil Não vou nem perguntar Nem vou adicionar Griezmann, o melhor do mundo Não vou nem fazer aqui Luiz Soares também Sem chance, velho Sem chance De a gente contratar esse aqui Ainda tem uma Durus aqui Que eu tentei ainda Que ele está no Atlético de Bilbao É 13 milhões O passe dele Mas só como ele falta 6 meses de transferência 6 meses para terminar o contrato Aliás Ele deve estar com Um valor mais baixo aí Para transferir Então a gente ofereceu 8 milhões Vamos esperar aí Que o clube deles aceita O Atlético de Bilbao Vamos pegar Alguns jogadores aqui Que vocês indicaram O Rony Já selecionei Já está lá O Christian Cuevos Também já selecionei Foi o Kelvin Melo Que indicou aí Vamos aqui O Marlos O Marlos Ele está no Shakhtar Vocês me indicaram aí Valeu galera Olha o Marlos Será que é esse? É esse aqui Ele está no Shakhtar Tem 28 anos Vamos adicionar Vamos perguntar Não deve ser barato Ele já jogou no São Paulo Mas não deve ser barato Agora Lucas Leiva Lucas Leiva Ele é um volante Também ele está No Liverpool Não é barato 12 mil É barato Cabe no orçamento A gente faz 6 meses Termina em 6 meses Também Seria uma boa Seria uma boa Mas vamos esperar Primeiro O O Adúris Porque a prioridade É um atacante A prioridade é o atacante É O Guilherme É O Hernandes também Ele pediu para observar Aqui o Hernandes Mas Já selecionei Já está marcado lá Vamos para o próximo jogo Vamos ver aqui Como é que está a tabela Nós estamos em segundo aí Com 31 pontos 15 jogos 31 pontos Metade do campeonato Já se foi Quase a metade E a Ponte Preta Está na liderança Com 33 pontos Dois pontos Na frente da gente Vamos tentar aí Diminuir E assumir a liderança Vamos ver com quem A gente vai jogar Vamos lá Vamos ver se eles aceitam A proposta da gente O Atlético de Bilbao De água Aspas 34 milhões Sem chance 34 milhões Sem chance Vamos tentar Ainda o Adúris Vamos ver se a gente consegue E mesmo assim É para jogar Uma temporada só Marlos também 29 milhões Não tem chance O orçamento da gente Lembrando que é 12 milhões Eu acho que ainda Não está nem nisso ainda Que a gente tem que pagar salário Tem que pagar tudo Adúris Mas não podemos aceitar O jogador é muito valioso É mas vamos tentar ele Que é o mais barato Que a gente achou Com nível de seleção Vamos por aqui É vamos Vamos tentar tudo aqui 10 milhões A gente só ficou com 2 Está vendo Vamos tentar o Adúris Esses outros aqui Vou excluir Essas mensagens aqui Porque não tem nem condições De a gente contratar Isso também é muito ruim Também não vou contratar É com o internacional Que a gente joga Vamos lá Tem 4 mil aqui Eu acho que eu vou aceitar Que eu vou pedir 6 Por esse atacante aqui A gente pode trazer O Adúris Vamos lá Pedir 6 mil aqui Wolfsburg Da Alemanha Quer levar esse cara E o Sten Denildo Sten Se a gente conseguir Trazer o Adúris Esse cara Deixa ele embora Próximo jogo Com o internacional Pedreira A gente está na Copa do Brasil Sim Tem um Cruzeiro lá O próximo jogo Conforme discutimos No começo Para expandir a marca Nesse momento Parece que não Galera A gente está fazendo Um impossível aqui Está fazendo as tripas Coração Mas A gente está em segundo Você quer que a gente Faça o que? A gente pega o time Com a defasada O orçamento do time A marca Tudo Então a gente está fazendo O máximo aqui Iago aspas Tudo bem 34 milhões Não tem condições De contratar É bom Mas não tem condições Sem chance Olha aí Pediram 20 mil Peluadores Não tem condições Não vamos aceitar O que o jogador É muito valioso Vamos pôr 12 aqui Vamos pôr 12 Ver se eles aceitam O cara está em fim De contrato Em fim de carreira Também Velho O cara ainda quer 20 milhões Não Bacambo 82 Mas também ele vale 28 milhões Não tem chance Nenhuma Para a gente Conseguir contratar E vamos para o jogo Internacional Deixa eles jogarem De vermelho Vamos jogar em casa Vamos jogar em casa E vamos para o jogo Deixe um like Se vocês preferirem Se vocês preferirem A gente faz também Mas Fica uma ressalva Que eu nunca joguei Assim Para valer mesmo No time Vamos lá Vamos tricolor Vamos tricolor Conseguir mais uma vitória Aperta aí Internacional é uma equipe Muito boa Vai Isso Vai pô Não pode errar isso aí não Saída de bola Aí Vai 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 Vem um Isso Foi falta Já foi falta Eu não marco Isso Escapou bem Vai lá Isso Vai lá Faz o primeiro aí Pô Olha o cara atrás Ah O cara passou da bola Não acredito Boa Davi Luta O que é que esse cara fez aí O que é que ele tentou Fazer aí Deixa o cara escapar aí Boa 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 Meu zagueiro Vai cara O cara está Passando errado Estou passando errado Os passos Foda Eles chegam Chuta e é gol Sem preocupação nenhuma Chutou e é gol O goleiro não faz nada Da gente Zaga não faz nada Olha aí Chegou Tocou Chutou e é gol A gente chega Uma, duas, três Dez, vinte, trinta Quarenta Chuta no gol E não faz o gol É sacanagem Putareira aí Aí Acompanhei O cara sem ângulo Goleiro No ângulo do goleiro O goleiro não pegou O zagueiro não conseguiu cortar Interceptar E o goleiro também Não fez nada Mais uma Que a gente sai atrás Perdendo em casa Que gol No começo também No começo do jogo A gente toma gol Ainda bem que é no começo Não consegue chegar Faz o gol Olha aí Não faz A gente não faz gol Eles fazem gol A gente não faz Essa é a diferença Vamos Olha aí Outro gol Faz não Não faz Dá vontade de meter Esse controle no chão Não faz o gol Chutei no outro canto Cruzado Não deu certo Aí chutei no ângulo Do goleiro Agora também não dá certo Não dá certo De jeito nenhum Ai Se fio Ai Dá na mão do goleiro Calma aí Na frente dele A bola Ele não cabeceia Meu Deus A gente já teve chance De já De estar ganhando Já Tá louco Aí Mais um Mais um Vai contando Vai contando aí Pra não perder a contagem É pega Quando não vai pra fora O goleiro pega Quando o goleiro não pega O zagueiro tira É assim Mas não faz De jeito nenhum Para Aí é Três contra dois Se não fizer agora Pênalti Não dá É pra matar É pra matar É pra matar E vamos lá Não foram uma vez Se for uma vez No gol Fizeram o gol Vamos chegar de novo Vai chegar de novo Rapaz É muita sacana Olha o cara lá Agora ele fica no chão Mas não toca Só tá dando Não é? Bacana Aí perder um jogo Desse Ah É sacana Já ia levar o gol Se fosse pro gol Passa Vai lança Não consegue Não consegue Completar o passo Olha o juiz Ah É impossível Até o juiz Até o juiz Pedido Pedido Olha o bandeirinho Aí Aí é demais Até o juiz Aí é pra Pra dizer assim Você não vai ganhar De jeito nenhum Mesmo que você queira Mesmo que você queira Você não ganha A gente A gente não vai deixar O jogo não vai deixar Essa é foda Pra você jogar desse jeito Saber que vai Tá jogando bem E não vai ganhar Ele não passa No meio do campo Aqui Não chega no Só dá a gente Pô Ó Sacanagem Olha o goleiro A bola pra matar No peito Ele nos pau Dá pra escanteio No meio dele Essa bola aí Não é pra encaixar Não? No meio dele Meu Deus Aí é um perigo Uma mão aí Ele dá a mão aí Boa Davi Sai atrás de novo Perdendo no placar Sai aí Caralho Vai vai Meu Deus Isso Bela troca de passe Irmão O cara Olha o que faz Olha o que o cara faz Faz a falta Leva Sofre Mas não marca O juiz O tampo já é ruim Aí mais o juiz roubando E o cara não Porra Vamos porra Vamos caralho O cara não faz nada É que é o dose É o dose Ganhar 51 de posse 5 bolas pro gol Olha deles aí Aí tá Foda Vamos por Vila Bem cansado aqui O Mirasar O Regalito E aqui no meio Vamos por quem? Não tem quem Será que o Amaral faz meia? Vila também faz meia Então O negócio é que esse Amaral Olha o tanto dele aqui 59 O Vila no meio Deixar o Amaral de bola Aqui me caiu mais ainda Vai cair O cara já errou um passe aí É minha amiga O campeonato não é fácil Não Aí vai dois E fica a zaga aberta lá Tem que sair Porque os caras não tiram Sobe aí Isso Sobe pra quem? Não consegue ganhar Vamos porra Vamos Tem que mudar essa formação Vai não tá dando certo aqui O que é que vocês me indicam aí? Qual a formação que vocês me indicam aí? O cara não consegue ganhar nada O cara não consegue ganhar nada Isso Se eu fizer aí também Eu vou embora É sacanagem Olha a pressão aí da gente O cara não faz o gol Tá louco Olha aí Faz não O que é que eu faço? Me diga aí Abandona aqui Essa porra Tira o time de campo Eu vou sair Eu vou sair de campo É possível não Não é possível Que os caras não fazem o gol O meu time me atrapalha É muito bom Já não baixa o time dele Vai vir um do meu time Me tira a bola Aí é outro Outro gol aí Você perder Perca Porra Saber se não faz um Não quero saber se não faz um gol Porra Pega golinho Você não é de ferro Você não é uma parede aí Pra tapar a trava inteira Uma hora você leva o gol Se for preciso A gente chuta mil bolas pro gol A gente chuta Mas Vamos fazer essa porra desse gol O Sten aí Que quer ir embora O cara que quer ir embora Que fez o gol Quer ir não Vem uma proposta pra ele E eu vou Eu tenho que aceitar Porque tem que Trazer um melhor Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar essa porra Vamos ganhar Vamos ganhar Conseguimos empatar aí Tira aí É nosso Aí é nosso Pegou nele Agora vamos ganhar Vai Passa Isso aí Quem vem por aqui Vai Passa De novo Isso Quem vem entrar Quem entra Vai porra Passa Coloca Pega nos Zagueiros Sempre Tá colocadinha lá Vai cabeça O cara que tá tão lento Que dá tempo Pra ele fazer uma pose E ele pegar a bola Tão lento Tão fraco Que os caras cabeceiras Ele marcou o que aí Ah doido É juiz É tudo Roubando contra a gente Boa Davi Vamos cara O cara Deixa a bola escapar De um domínio O cara não tem domínio de bola Não era pra ir não Era pro cara lá do outro lado Deixar escapar Deixar escapar Se a gente pega essa bola Não deixa ele escapar Vai 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 Boa Sai com o cara aí na lateral Isso aí Põe velocidade O cara não tem velocidade Vamos porra O cara também é lento Lento demais Vai Vai Ganhou Isso Aí O cara entrou O cara percebeu Que ele vinha Isso Agora Calma 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 Vira Isso Faz o gol Na trave Faz Boa Porra Isso aí Meu Estende De novo Torcida aí Jogando em casa Lotado o estádio Vamos rever aí o gol Chutou na trave O cara completou Pegou livre E quase perde Quase perde Por pouco o goleiro não pega Isso aí Vamos segurar agora Vamos segurar eles aí Vamos tentar Vamos ganhar De virada é melhor De virada é melhor Cuidado agora Isso Vai lá Não deixa Não deixa o cara escapar não Calma Pega a bola Isso aí Goleiro Vamos com calma aí Isso Escapa aí Volta Calma Não perde aí não Não pega essa bola aí não Isso aí Zaga muito boa Inteligente aí Interceptando bem Boa Ganhamos na hora certa Viramos na hora certa Isso aí A torcida compareceu Obrigado a torcida Os técnicos se cumprimentam Está aí o Medeiros Lopes Medeiros Que sou eu Isso aí Bela vitória aí Em casa De virada Finalizamos mais Muito mais Muito superiores Olha isso aí Doze finalizações Para poder fazer dois gols Posto de bola maior E a precisão No passo também Maior Detonamos o Internacional Uma aula de futebol Agora vamos ver Se eles aceitaram A proposta Que eu fiz Pelo Adúris O cara está lá No Na Espanha No Atlético de Bilbao Já chegou Uma mensagem aqui Vamos ver o que é Dennis tem Infelizmente Não vou liberar Só por isso Não Ele vale Seis e duzentos Ele aumentou Porque ele fez Mais dois gols Agora Então eu vou Por seis e trezentos Aqui Trezentos Não Seis e quinhentos Ele aumentou Ele valia menos Vocês viram Que eu ofereci Seis mil Aí Mas Ele aumentou Porque ele fez Esses dois gols Agora Sem chance Eu libero ele Por quatro e setecentos Mais um treino Aqui E a gente agora Vai jogar a Copa do Brasil Com o Cruzeiro E eu pensei Que a gente estava Fora da Copa do Brasil Porque logo no começo Desse modo carreira Eu dei uma verificada Lá nos campeonatos Lá e a gente Não estava participando Da Copa do Brasil Não sei se mudou Se entra depois Não sei como é Que é Mas O fato é que a gente Não estava na Copa do Brasil Mas agora Foram convencidos Por outros times A fazerem parte Da categoria Está tudo bem Aqui é o Cruzeiro Vamos ver A Copa do Brasil A Duras Não aceitaram também É impossível É o jeito de aceitar Mas se eu aceitar Aquele de quatro e quinze Eu vou receber Pouco mais de três mil Porque eles sempre Dão desconto E é perigo Eles não aceitarem também A gente ofereceu quinze E eles não aceitarem Pronto Aí a gente fica Sem atacante Sem nada Vamos jogar aqui Com o Cruzeiro Galera Eu vou fazer esse episódio Se eles não aceitarem Pelodores Eu vou ter que contratar Meio de campo e volante Não tem jeito A diretoria Não vai Não vai conseguir Não vamos conseguir Completar o objetivo Da diretoria Que é contratar Um atacante de peso Mas porque Pelo fato De não De Não ter A gente não ter Orçamento mesmo Para contratar O orçamento Da gente tem É pouco mais de Doze milhões Nenhum atacante De nível de seleção Vem por menos De doze milhões A não ser que já Teve em final de contrato Final de carreira Como é o caso Do Adúris Mas mesmo assim Mesmo ele estando Em final de carreira Os caras ainda não Não quer baixar O salário No passe dele O valor do passe Copa Brasileira Olha aí É a Copa do Brasil São Paulo e Cruzeiro Deve ser a fase De grupos Ou a pré-fase Que tem uma pré-fase Que a Copa do Brasil Agora é disputada Em três fases Tem uma fase Que você classifica Para o grupo E a do grupo Você passa pelo grupo E depois vem o mata-mata Agora Então três fases Eu nem observei Se é a pré-fase Mas vamos lá Vamos jogar a bola Vai, protege aí Deixa o cara pegar Porra Deixa o cara pegar a bola ainda Marcação dura aí Sobe Boa Vamos lá Isso Bela enfiada aí Para o cara Será que ele tem velocidade? Faz o gol Porra Que chute foi esse? Isso é um chute Isso é jogador de futebol Que está jogando aí? Que chute malhado Boa Já sai, já sai Na velocidade O cara é lento Para dar o passe Vai, ganha Como é que você não ganha Essa bola Boa, goleiro Boa, boa, boa Já sai na lateral lá Já põe velocidade Se você tiver Se você tiver Manda de novo Isso aí Vai lá Vai lá Agora você bota velocidade Agora põe velocidade aí Opa Pênalti Boa Isso aí, pô A gente não sofreu Um pênalti Durante esse modo Carreira inteiro A gente não fez Não sofreu um pênalti Primeiro pênalti aí E foi em cima Do centurion A gente chamou De empréstimo O cara lá Brilhando Ele é um Meia esquerda Ali é um ponto Direito Aliás Mas a gente Colocou ele De meia esquerda E o cara Consegue perder O pênalti Eu tenho que treinar Pênalti Esse 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 novo Novo sistema De bater pênaltis Eu não Estou ruim demais O cara perde a bola Também não vem Um cara só com a bola Ninguém vem ajudar Ganhou Ganhou Mas não foi falta não Juiz Como é que dá uma falta Dez O cara Já perdemos um pênalti Vai começar assim Perdendo pênalti Isso Viu bem aí O cara Manda de volta Isso Vai lá de novo Aí é o Cuevos O Centurion Aliás Cuevos Não consegui Encontrar ele Olha lá Centurion Centurion Isso Isso Era o Sten Centurion É esse cara Está na marcação Olha ele O Centurion É esse Muito bom Por sinal Vamos lá Quem vem Quem vem Quem vem Quem vem Faz o gol Faz esse gol Já perdeu o pinto Já fez tudo Mas o cara Não consegue Fazer o gol Eles vão lá Chegar uma vez Vamos fazer o gol Na trave Quase 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 o cruzeiro Abriu o placar Olha lá na lateral O cara livre Vai Vai Ganha Isso O cara Não consegue Dar sequência Vai 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 Manda errada A bola Pode errar Esse espaço Não Isso Vai Vai Não tem velocidade Se tiver velocidade Era muito gol Que a gente fazia Nenhum Desse espaço Ele conseguia pegar O que ele deu Falta de novo Tá dando mão Sobe Sobe Ah Entra livre Pô O goleiro salvou agora Boa goleiro Boa Boa mesmo Salvou a gente Enfim Uma defesa Uma grande defesa Primeira que eu vi Agora Desde que eu iniciei Esse modo carreira Sobe Boa Calma aí Se ele tivesse velocidade Boa Tem que voltar Porque o cara não tem velocidade Já tinha 5 5 em cima da gente Vai Caralho Vai Isso Ganha Não ganha Falta de força Pô Estão chegando aí Mais do que a gente Já chegaram Finalizaram mais Mas não com muito perigo Tira daí Afasta Eu quero saber O que foi que ele marcou Aí Foi mão Foi toque de mão Certeza Ele deu um pênalti Lá pra gente Deu um agora É sacanagem A gente não fez Aí goleiro Boa Boa Eles a gente perdeu Eles perderam também Olha aí o gol Que ele perdeu Vai pro inacreditável Futebol clube Ô Globo Atenção Globo Aí Pega esse vídeo Da gente Já salva Pra mostrar O cara ainda Tá dentro do gol O bicho ainda Tá dentro da trave Vamos aproveitar Vamos aproveitar Tem 11 contra 10 Aí O cara tá dentro da trave Lá enlinhada Agora já voltou Olha aí O bicho tava enlinhado Dentro da trave Não vai perder Essa bola aí O cara tem coragem Volta de bar Aí Vai lá Isso aí Já passou na velocidade O cara não consegue Não consegue Não consegue acertar o passe Zagueira tão cansado Já Que veio de um jogo Aí Boa Davi Luiz Boa Zagueirão Aí Zagueirão Aí O outro faz merda O cara Tem que limpar A merda Que o outro faz É Terminou o primeiro tempo Dois pênaltis Aí Um pra cada lado Todos os dois perdidos Eles finalizaram mais Né Daqueles futuros lá De fora da área Mas sem perigo Ele pegou E os caras Tão tudo cansados Centurion Cansadão Vamos tirar ele aqui Vamos pôr aqui quem Vamos poupar esses caras Né Vamos pôr aqui o Vila E o Cruz de Volante E vou poupar Um atacante da gente Vou pôr o Dalinho Pô A gente perdeu o pênalti E eles perderam também Né Então tá Tá equilibrado aí Apesar de não ter sido pênalti Ali Não sei o que foi Que o juiz marcou Se foi mão Não sei se ele marcou mão Vamos lá Vamos lá O cara livre aí Saindo livre aí Escapando aí Ganha bola Toda vida o cara não consegue Ganhar essa bola Isso Aí Achou Achou Faz Ah Na trave Que porra tem essa trave Porra O cara já veio de trás Vai Ganhamos Quem vem Quem entra Faz o gol Porra O Dalinho De novo Ele não tá acertando Esse chute cruzado A gente tá chegando aí Mas com perigo Eles chegam lá Sem perigo nenhum Vai 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 Não deixa não Vai Vai Isso Cortou pra Ele foi fora Do Morumbi O cara no meio Aí Isso Passa de volta Meu Opa Pressionaram aí Bastante pressionado Vamos na área Na área agora Vai Vai de cabeça O cara não Não percebeu Que ele ia jogar na área Vai lá Dalinho Vai lá Dalinho Dalinho é forte Forte e alto Vamos lá Parece que esse episódio A gente não vai fechar A contratação também Já tá se aproximando Do final Da janela De transferência A gente Tem que contratar Urgente Boa Vai Vai Consegue Consegue O cara Viu Filtrou legal É raro É raro Agora sim É dois contra um Vai Passa Passa Isso Sai o livro aí Faz o gol Faz o gol Boa Isso aí Meu Mirazar Dancinha aí Da vitória Fábio Vai buscar Vai buscar Fábio Escapou bem O cara Viu ele entrando Lá Chutou cruzado E conseguiu Acertar o canto Mirazar Eu tô decorando Esses nomes Renéricos aí Mas Devagarzinho A gente decora O único Que tem licenciado É o Centurion Que é o Meia esquerda Da gente Eu acabei tirando Ele aí No intervalo Que tava muito cansado A gente tem que Poupar Pra o resto A resta do campeonato Aí Já sobe Boa Que zagueirão Esse aí Meu Hoffman Calma Não deixa Não vamos levar Essa porra Pro penalti Não Isso Boa Os caras já estão Cansados aí Pegam mais uma Prorrogação Aí não merece Vamos lá Isso De novo Isso De novo Nele aí Boa De novo lá Se passa Joga na área Joga na área Cabeça Faz 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 meu Na cabeça do Bicho aí O bicho no cabeceiro Que preste Vamos apertar Vamos apertar Vamos apertar Que eles entregam Isso aí Quase Quase Eu pego Aperta Aperta Olha lá Davi Luiz Davi Luiz Tá cansadão Quase não aguenta Mais correr Bicho Escapou Ainda Sua Sua Lá na lateral Escapando livre Aí Vai Boa Boa Um dois Bom dois Vai Vai Olha o cara Livre aí Entrando Vai lá Porra O cara Muito lento Pra dominar Pra ajeitar A bola Tá louco É uma lesma Um rubinho Barrichello Da vida Vamos lá Vamos lá Porra Não vamos deixar Não No final Do jogo Não O cara Lento Pra tocar Aí Não fazer O que Olha Por dois O cara Consegue Ah Dentro da área Livre Não Quase Quase Por pouco Você não Me faça Lambança Aí Goleiro Boa Essa aí Segredo Aqui É velocidade Pô Impor velocidade Vai Vai Que ele não tem Velocidade Pra ganhar Tudo Não Vai Cruza Faz o gol Faz esse gol Rapaz O goleiro Nem faz esforço Fica em pé Parece que tá jogando Vôlei É sacanagem de perder Nesse final Não deixa Não deixa Davi Lui Não deixa Porra Puta Que pariu Quase Tá escapando Na sorte Vamos jogar Lá Pro meio O cara Ali Boa Lá Lá Em cima Lá Isso Boa Aqui do outro lado Vamos fazer mais um Aí Vai Muito ruim O chute O cara Ele deve chutar Dez Quinze O geral de chute Esse cara Deve ser dez Ele dá um chute Desse Aí Escapou livre Muito lento Tá louco Não fosse esse gol Boa Fim de jogo Passamos essa fase Agora vamos ver Pra qual fase A gente foi Pra de grupos Deve ser Muito bom Galera Eles finalizaram Dez Seis Pro gol A gente finalizou Sede Quatro Pro gol Aposto de bola Estiveram Foi um pouco maior Deles Precisou no passe A gente Foi melhor Conseguimos ganhar De um a zero Em casa Também Galera Já vou finalizar Esse episódio Por aqui Trouxe só dois jogos Vamos ver Então como é que ficou A classificação Do campeonato Será que a gente Ocupou a primeira Colocação Ainda em segundo Mas com o mesmo Número de pontos Da ponte preta A ponte empatou Estamos com 34 Eles estão Na frente da gente Porque Eles tem dois De saldo de gol Mais que a gente Tá ligado lá SG saldo de gol lá Eles tem 12 A gente tem 10 Mas os pontos Estão empatados lá Estamos em segundo Palmeiras está na cola Com 31 Mesmo se o Palmeiras Ganhar Também não ultrapassa Fica com o mesmo Número de pontos A gente fica em segundo E a gente tem mais saldo De gol que eles Então foi um episódio Muito bom pra gente Segundo me passaram aí Uns comentários aí Eu não tenho certeza Quem foi Que eu não tenho Não posso falar agora Mas me falaram aí Me deram a informação Que os três primeiros Do campeonato brasileiro Os que terminaram Entre os três Estão classificados Para a Copa Libertadores Da América Vamos ver se Chega alguma mensagem aí Analisamos com cuidado De 6 mil Que a gente pediu Poder no Stain Decidimos seguir adiante Isso aí galera A gente conseguiu vender o Stain Vamos ver se a gente Contrata o Aduris No próximo episódio Então é isso aí Eles querem 20 mil Pelo Aduris Vamos esperar A verba chegar Para a gente oferecer Uma nova proposta De contrato Então vamos aqui É isso aí galera Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse episódio Foi um episódio Muito bom para a gente A gente conseguiu chegar Colar com o primeiro colocado Que é a ponta preta Com o mesmo número de pontos E até o nosso 14º episódio E até o fim